Opa e aí pessoal tudo beleza eu me chamo Rickson e bora aí para mais um vídeo voltando aqui com Resident Evil 4 depois que a gente chegou na parte de enfrentar né o é o gigante vamos lá enfrentar o gigante agora e vamos e vamos ver aí como é que vai ser antes de ir começar o vídeo mesmo gostaria de pedir a vocês que se inscrevam mano isso ajuda demais vamos vamos ajudar ele a chegar nos dois mil inscritos deixe o like fortalece muito e é segundo insta que eu sempre postando novidades e coisas por lá beleza é tem a opção aí não posso deixar de esquecer tem a opção também de seja membro ao lado do botão se inscreva se você deixar é tornar membro tem três níveis você escolhe o que tem que ficar melhor para você e bora lá eu acho que eu vou dar um um upgrade no no rifle eu acho que eu vou dar um upgrade no rifle mesmo só né e aí vou deixar a pistola com 10 balas mesmo e talvez eu fique usando só ela para e aí e para o e eu vou decorrer do jogo e não sei se eu vou querer pegar o e que tem espaço não sei se eu vou querer pegar outra mas no decorrer do jogo eu vou vendo bom Putz, era pra mim ter Dado upgrade, né, velho, no rifle Porcaria, mano Tá, bora lá Cara, incrível que eles até, as cutscenes, eles melhoraram, velho Rápido, apure-se Rápido, rápido Porra aqui, porra aqui Ai, se pode remontar, né Mierda Ai, pera-se, não Não! Não! P***! Não! P***! Acho que com duas dessas ele aba... É... Com duas dessas ele abaixava. Hum... Vai dar uns balacinhos nele de 12. Tem dois? Hum... Que Quero é... Tem um atalhaço? Eu não lembrava Que ele era Tão fraco assim Na moral mesmo Não 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 me recordava Que ele era tão fraquinho assim Mas bora Caramba Tá no profissional Deu pra ver no início Quando eu escolhi o jogo E também no loading Tá no pro Pode ser também a questão do costume Por conta dos mods Eu joguei uns mods Que os caras estavam com um life absurdo Pode ter sido isso também Aí dá essa impressão De ter sido tão rápido Porque no mod Que eu joguei Nossa senhora Era quase uma hora de luta Era quase uma hora de luta Com ele Foi o cara batendo nele Eu tô dando uma olhadinha Aqui pro lado Pra ver se a web Tá centralizada Se eu não me engano Se eu não me engano Os dogzinhos Só agora Ai cara Me ferrei Agora eu mosquei 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 mesmo Ué mano Como assim Cara pra nada Vocês não droparam nada Tá de sacanagem Ai ai Levamos nós O jogo fica difícil Agora Agora eu pego Pegar tristeza Da Ashley Ai é inútil Viu mano Bora lá Cara Cara Interessante As texturas Dos baús Também Dos tambores Na verdade É isso Os caras Modificaram Ficou bem bonitão A textura Bora lá O vermelho Gira até aqui Duas vezes O verde Gira uma Duas Três O azul Gira uma E nice E nice Ai ai Nossa senhora Tá Tá Até um desânimo Tá legal Ashly Da Doce De Calma Não Sai daqui Fica calma Agora vai ficar tudo bem Tá legal Meu nome é Leon Eu recebi ordens do presidente Pra resgatar você O quê? O meu pai? É isso aí E agora eu vou tirar você desse lugar Vambora As instruções aqui pra... Ficou no R1? Diferente, hein? Ai, nossa... Esse é o projeito, velho. Ainda essas balas de meia tranca. Ah, tá, achei os gráficos dela se ficaram massa. Caraca, os caras meteram um olhão azul nela, foi? Oh, caramba. Ah! Ué! Ah, não. Ah, tá um castanho bem forte, né, velho? Caramba de cor essa. A cor do olho tá bem forte. O traço do roxo dela também tá mais bem feito. Do caramba. A garota ficará comigo. Quem é você? Você quer saber? Eu me chamo Osmond Sadler e eu sou um mestre dessa comunidade religiosa. E o que você quer? Demonstrarão ao mundo inteiro nosso incrível poder, é claro. Os Estados Unidos deixarão de mandar no mundo para sempre. E por isso, nós sequestramos a filha do presidente. Pra dar a ela o nosso poder e mandá-la de volta pra casa. Não! Leon, injitar alguma coisa no meu pescoço. O que você fez com ela? Nós só demos a ela um pequeno presente. Ah, vai ser uma linda festa quando ela voltar aos braços do papai. Mas antes que isso ocorra, negociarei com o presidente pedindo algumas doações. Acredite ou não, é necessário uma grande quantia de dinheiro pra manter essa igreja de pé. Fé e dinheiro não vão te levar a lugar nenhum, Sadler. Ah, eu acho que eu esqueci de dizer que nós também demos um presente a você. Quando eu estava inconsciente. Eu desejo de coração que você goste do pequeno, mas especial presente. Quando os ovos eclodirem, vocês virarão minhas marionetes. Farão o que eu disser, sem poder fazer nada. Eu terei o total controle sobre suas mentes. Você não acha revolucionária essa maneira de propagar a minha fé? Quer saber? Pra mim isso tá parecendo invasão alienígena. O que vai acontecer com a gente? Não se preocupa. Já que entramos nessa sujeira, eu vou tirar a gente dessa. Não vai ser tão simples, né? Cara, a dublagem tá muito bonita. A voz que escolheram pra Sadler ficou massa. Maleta cheinha, velho. Vai vim parte aí que o cara vai gastar tanto. Vai vim parte que o cara vai gastar tanto que essa maletinha vai secar. Deixa eu ver o que ela fala aqui. Vem, Ashley. Legal. Ah, eu nunca disse. Né! Isso aí! Vem! Uhul! Vamos ver uma vista? Ós! É mona e eles dropam, viu? Isso aí. Vem. Boa. Vendei money, foi massa. Vendei as munições agora. Bem-vindo. Tem um monte de coisa. O que vai vender? O que vai vender? Isso é tudo. Valeu. Não, não vou vender. O que vai comprar? Volte qualquer hora. Sim, senhor. Caraca, olha o efeito do fogo, velho. Ficou bonitão no... Quando bateu o reflexo na parede ali. Venha. Será que tem alguma coisa aqui? Ai, ai. Lá vamos nós. Bora, Ashley. Sobe aí. Pelo menos aí em cima ninguém... Enche o meu saco, cara. Entregado. Ai, cara. Onde você vai, Leon? Ué? Ah, nossa. Vai ficar chamando. Eu tenho esquecido isso aí. Não, onde você vai, Leon? Não, onde você vai, Leon? Eu tinha esquecido que ela ficava falando, velho. Ah, não, mano. Ah, vou ver se eu dou uns balassos aqui, velho. Não, onde você vai, Leon? Se esse rifle demorasse mais, né? Não, onde você vai, Leon? Sorte do caramba. Safe. Conseguiu o que eu queria. Não, onde você vai, Leon? Venha, Biché. É, será que o... Quando ela fica com o pé preso, será que os caras... Um forasteiro! Um forasteiro! É que os caras dublaram quando ela fica com o pé preso na Arataka? Aí foi fogo. Não, caramba. Não era pra ter recarregado, não. Vai gastar uma planta, mas vamos ver, né? Não. Não dublaram. Não fiquei parado, me ajude! Dublaram, velho. Caramba! Caramba! E aí eu não fiquei parado me ajude vai uma deixa eu só pegar os itens aqui o caraca os caras os caras dublaram velho é um brabo viu e a caramba vai se joga não vai e já vou extra já vou lhe socorrer não caraca que massa velho eles pensaram em dublaram até isso aí Parabéns para o pessoal da dublagem viu é brabo demais não até pena o caroza uma dessa com este né velho e foi culpa minha né eu queria ver experimentar ver se os caras já tem a dublagem não posso nem que nem nem reclama Bora, Ashley. Deixa eu ver aqui uma parada. É usar arquivos. Hum, tá faltando três. Não lembro se eu deixei algum pra trás, mas... Bora lá. Tá escondo agora. Aqui, se eu não me engano, vai ter um, né? Aqui em cima. Será que é o terceiro envolvido? Será que é Serra? Eles quiseram escrever o nome de Luiz Serra e colocaram daquele jeito? Ou será que era um Serra? Acho que é Serra, né? Luiz Serra e o terceiro envolvido. Aí fica a mesma questão. Será que é e o terceiro envolvido ou é o terceiro envolvido, né? Enfim. O paradeiro de Serra é desconhecido. É provável que ele esteja usando uma passagem secreta que seu avô usava para caçar há muito tempo atrás. Eu tenho certeza que ele está escondendo em nossa propriedade, em algum lugar na floresta. Se seu avô estivesse vivo, eu usaria para achar Serra. Então é Luiz Serra mesmo. Mas como ele conseguiu informações sobre o ovo injetado em seu corpo e o fato de removê-lo antes de ter chocado é intrigante. Não lembro se falou em um momento, velho. Como será que ele conseguiu achar? Outra coisa que me intriga é que Serra escapou da nossa propriedade logo depois que o agente americano chegou. Não acredito que seja coincidência, não mesmo, né? Deve haver mais alguém envolvido nisso, né? Para resolver a situação, temos que capturar Serra e esperar que os efeitos da droga desapareçam para injetarmos outro ovo. Quando estiver pronto, quem estiver por trás disso aparecerá. Ninguém deverá interferir em nossos planos, eles sofrerão severas consequências. Pelo jeito de falar, isso é bitores, né? Bitores Mendes. Bitores Mendes. Eu sei que aqui tem um, eu sei que ali em cima tem outro e eu vou... Ah, velho, eu não posso desperdiçar isso aqui não, mano. Eu não lembro se é esse aqui, eu saio do lado que tem o vírus, mas acho que é essa senhora. Eu só disse a vocês que eu esqueci desse brother aqui dentro. Eu só disse a vocês que eu esqueci desse brother aqui dentro. Ah, velho, eu sei, ah, mano. Vocês me... Vocês me fazem querer usar isso. Não, não tem nenhuma hevinha amarela por aqui, né? Ou tem outro, eu esqueci. Ah, caramba, se tem agora já era também. Detrás de ti, imbecilo. Ô, chefe! Esse maluco... Ah, não tá? Eu tava ali embaixo. Eu sou aí, velho. Esse maluco sobreviveu com... Tá bom, pô. Isso. Ajuda em nós. Vamos dar uma recolhida aqui nas coisas. Desarmar essas aratacas aqui pra... Essas aratacas... No caso, acho que é conhecido como armadilha de urso, né? Vamos armar pra aquela... Abençoada não enganchar aí os pés dela. Ah, acho que aqui tem um baú, né? No tambor daquele. Bracinho de T-Rex, né? Ali, ó. E... Pronto. Bom, manos. Eu vou encerrar essa parte por aqui. A próxima eu vou tentar fazer completo. Vai ficar um vídeo longo do caramba, com muita parte chata. Mas vou tentar fazer. Vai ser o... O caminho... Vai ter a parte da cabana. O caminho das belas sisters, né? Eu vou querer fazer. E o duelo gigante. Tudo junto em um vídeo. Beleza? Tamo junto aí. Eu espero que vocês estejam gostando. Fiquem com Deus. E... Fui. Fui. Obrigado.